Aris, bem-vindos, carneiro Aris, bem-vindos à vossa leitura para 15 a 30 de Abril. Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Aris, ok? Esta é a leitura para a segunda quinzena e já sabem, está tudo na descrição abaixo do vídeo. Se quiserem agendar uma leitura comigo, o meu website está aí o link, ok? Uh, estamos a viajar de momento, viajando. Chama Gêmea, ou Chama Gêmea, a vossa Chama Gêmea está viajando. Já viram a leitura de Chama Gêmea que eu fiz? Está lá na playlist. Vou fazer todos os meses, pelo menos todos os meses, duas em duas semanas, a leitura para fazer o update aqui, para ver a energia das Chama Gêmeas. Está aqui, a viajar ou apanhar esse avião para vos vir ver. Queria-vos cortejar, ok? Pode ser alguém que trabalha, viaja muito, trabalha, ou são vocês. Vamos ver. Uh, Moreno. Ou vocês são o Moreno, ok? Se os homens estão a ver. Paixão. Uma grande paixão aqui, obviamente, porque são chamas gêmeas. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ah, vai dar aqui numa escolha. Este homem maduro, triângulo. Para alguns de vocês têm aqui três homens interessados em vocês. Ou estão a lidar com este homem moreno. Ou vocês são o homem moreno maduro. Tem que fazer uma escolha. Este triângulo aqui, a escolha, escolher. Há uma grande paixão, mas parece que podem não estar a 100% disponíveis ou terem que fazer uma escolha de quem vocês querem este mês. Alguém pode não ser solteiro, mas não é para todos. Outros de vocês é a escolha. Tem aqui mais do que uma oferta. Mas uma delas é a vossa chama gêmea. Que é bem calmo. Esta pessoa quer passar tempo com vocês. Chill. É passar tempo. Ah, assim. Os dois. A fazerem coisas assim. Não muito... Quer descansar. Quer descansar com vocês. Ok. Temos aqui... Para alguns é uma alma gêmea, mas isto é um parceiro divino. Sentimentos vazios. Parece que estão aqui agarrados a um robô. Ou esta pessoa sente que vocês não têm sentimentos. Que o vosso coração está vazio. Sim. Há aqui um refresco. Refrescar. Ok. Há aqui alguém a tentar reconciliação com vocês. Ou vocês aqui chamarem a atenção. Alguém está a chamar a outra pessoa a atenção com o bumbum. Ok. Fotos. Fotos do bumbum. Vídeos. Chamar a atenção. Mas eu vejo que esta pessoa gosta do vosso bumbum. E quero aqui reconciliação com vocês. Não é? Um refresco. É tipo... Eu não. Quer provar vocês. Quer provar. Mas pode haver aqui uma situação em que... Parece que esta pessoa não vos demonstra sentimentos nenhuns. É frio. Ou vocês. Não é? Esta pessoa mesmo a passarem tempos juntos parece que há aqui uma frieza. Não se querer envolver emocionalmente. Este refresco aqui é passar um tempo a descansar e... E mais. Não é? Refrescar-se com vocês. Nesta frescura. Frescura. Alguém pode ter um pouco de frescura? Não sei. Isso é para alguns. Vamos ver então. Ares. A vossa vida amorosa. 15 a 30. 10 de hoje? Uh. Hum. Pois é. Não disse que aqui estão a lidar com o playboy? Vocês vão se apaixonar por esse playboy. Tem aqui duas mulheres. Não estou... Estavam a dizer aqui. Estavam a ver aqui. Mais do que uma escolha. Vocês estão a escolher a pessoa que não está disponível. Ou são vocês, Ares. Homens. Que têm aqui também duas mulheres. Ou quem está à procura de mulher. Aqui. Está aqui muita gente. Muita gente. Muita gente. Nesta leitura. Eu vejo que isto pode ser aqui, para alguns de vocês, uma brincadeira, uma paixão, mas que vai tornar-se em amor. Por isso, o problema aqui, o 9 de copas revertido, é que vocês nem têm consciência de... Alguns de vocês não têm consciência que esta pessoa é casada. Já? Ou tem já alguém? Porque está aqui este playboy. Este homem confuso. Ou há aqui bastante ciúme na vossa relação, que é o obstáculo. Tem sido o obstáculo, não é? Porque tem... Há aqui... Alguém que... Chama muito a atenção dos homens ou das mulheres. Podem ser vocês, não é, Ares? Sejam lá vocês homens ou mulheres. Muito atraentes. Porque está aqui a rainha de paus. Este... Ou estão a lidar com uma pessoa que é bastante atraente. Está sempre a... Não tem aí um corpo todo... Um bumbum. Pelo menos aqui esta pessoa fica assim... Um pouco com ciúme de vocês abanarem o bumbum. Ok. Irem... É... Temos aqui o 4 de paus. Eu não estou a dizer. A coordenar isto... Vocês podem viver juntos, estar num relacionamento e isto ser o ciúme que há entre vocês, não é? E para quem não está num relacionamento, pode estar a lidar com alguém que não está a pensar em compromisso com vocês. Só que tem bastante ciúme vosso também. Porque por causa desta atenção que vocês têm de outras pessoas, eu vejo que alguém que quer uma reconciliação está a tentar chamar a atenção de vocês. Que quer se reconciliar. E não é para todos. Obviamente, esta pessoa que se quer reconciliar pode já estar numa relação. Mas pensa aqui... Pensa aqui em estar com vocês. Só que vocês têm tido problemas que não conseguem. Esta pessoa não consegue decidir em ficar só com vocês por causa dos problemas que têm tido. Por isso, a roda da fortuna, vocês veem-se que as coisas não estão a ir a vosso favor. E a força revertida. Podem estar a lidar com o signo de leão. Pode ser esta mulher de leão. Ou estão a lidar com um homem de leão. Homem ou mulher. Mas pode ser a terceira pessoa que é de leão. Mas a força revertida é alguém que não consegue se controlar a nível sexual. Numa relação, não consegue ficar... Eu vejo que há alguém, basicamente, que pensa que vocês não se conseguem controlar porque vocês chamam muita atenção às outras pessoas. Ou esta é uma pessoa assim... Mesmo estando numa relação, não se consegue controlar. Assim de câncer. Mas esta é... Nas vossas emoções. Reconhecimento público. Vocês querem reconhecimento aqui desta pessoa. Que esta pessoa lute por vocês. Que faça mudanças. Para alguns de vocês há aqui mesmo uma viagem. E esta pessoa vive à distância de vocês, Ares. E tem... E tem... Aqui há alguns medos. Medos que alguém tire a vossa pessoa de vocês. Ou vocês têm medo que esta pessoa... You know? É isso. Que esta pessoa não se controle sem vocês estarem ao pé um do outro. Com outras pessoas. Não é? Porque há aqui... Há aqui pretendentes. E sim de Capricórnio e Ares. Ok. O diabo e o imperador revertido. Hum. O diabo revertido é bom. Porque alguém está aqui... Eu sinto que vocês estão talvez a desistir. De até conversar mais com esta pessoa. Porque... Ou a pessoa de conversar mais com vocês. Porque vocês não veem as coisas da mesma maneira. Estão a ser teimosos. Estão... Não estão a... Não estão a dar o braço a torcer. Ok. Não estão a ouvir. Ou a confiar em um no outro. Vamos ver esta força. Mostriou. Revertida. Tem aqui risco. Com a torre de voltar... Eu vejo que há alguém que anda a evitar... Anda a evitar... Arriscar com vocês numa relação. Ok. Ou vocês têm estado a evitar... Dar esse passo. Esta torre aqui revertida. Ok. Pode ser sim de gêmeos. Libra aquário. Tem câncer. Escorpião peixe. Leão. Capricórnio. Sagitário. Outro ario. Como vocês. A ringa de copas revertida. Evitar aqui... Alguém está aqui a tentar evitar... Ciúme. Rainha de copas. Alguém está a evitar também... Apaixonar-se por causa do ciúme. Por causa de... Eu vejo que há outra pessoa aqui. A lua revertida. Medo de se apaixonar. Não tenho aqui confiança. Não tenho aqui confiança suficiente de se apaixonar. E eu vejo que houve já aqui... Terem que esquecer... Algumas... Algumas situações a nível daquilo que aconteceu no passado. Chama gêmea. Está no exterior. Outra vez. Vamos ver. Tem que usar o dex. Chama gêmea, não é? Porque isto... Está complicado. Estão a evitar a conexão. Porque a conexão é muito forte. E parece que esta pessoa... Ou... Fica... Fica tipo... Congelado. Não quer... Ou congelada. Não quer... Não quer se abrir emocionalmente. Por causa que têm medo desta conexão que é tão forte entre vocês. Ok, o amor está a afastar-se. Muito tempo já passou. Pensa que não consegue ter-vos de volta na vossa chama gêmea. Por causa do tempo que já passou. E não? Tem aqui a reconciliação. Quero a reconciliação com vocês. Só que tem este medo e... Mesmo é alguém que... Sofre bastante em silêncio. Com ciúme. E evita-se tentar novamente aproximar porque tem medo de se apaixonar de novo. Amor verdadeiro não é fácil. Mas vale a pena lutar por este amor. Um evento vai ocorrer aqui. Inesperado. Vamos ver qual é este evento inesperado aqui entre vocês. É o vosso reencontro. Pois. Lasting. Esta pessoa está a desejar você. Desejam muito vocês. Está destinado. Mensagem. Vai mandar mensagem. Ok? Esta pessoa vai mandar mensagem. Alguns de vocês vão ver esta pessoa na rua. Destinadamente. Ok? É tipo um encontro de surpresa. Tentado evitar. Eu vejo que esta pessoa tem tentado evitar vocês. Ou vocês evitarem a pessoa. Mas vão ver. Vão ver na rua. Vão ver. Está a vir. Esta pessoa. Talvez vocês estão a viajar. Está a vir no mesmo sítio que vocês frequentam. Ou até na rua. Vão ver. Alguns de vocês. Esta pessoa vai estar vestida de vermelho. Ou vocês. Vão vestir de vermelho. Ok. Vamos ver. Clarificar com qual. A rainha de paus aqui. Na fundação. O mundo. E os seis de ouros. Ok. Vocês estão neste novo início. E não querem. Não querem mais serem só vocês a dar. Ok? Vocês sabem que daqui para frente. Se esta pessoa quiser voltar. É. Mas eu vejo que há aqui. Desonestidade. Vocês sentem que ainda não está na hora certa. Ou que ainda não conseguem ficar somente com uma pessoa. Aqui. Alguém. Eu vejo vocês a viajar. Eu vejo que têm também várias opções. Ai. É por isso que está difícil. Não é? Está difícil ficar só com uma pessoa. E temos aqui a rainha de espadas. Revertida. Alguém a ficar bastante zangado com vocês. Eu sinto que vocês cortam comunicação. Deixam de falar. Um com o outro. Bastante. A rainha de copas no futuro próximo. Para Aries. No meio de abril. Para alguns de vocês tem um cinto de água a vir. Você quer câncer. Ou isto vai acontecer em julho. O futuro próximo é em julho. Está aqui a energia de câncer. O signo de câncer. Julho. 8 e 5. Ok. Não é? À espera que vocês acabem essa briga. Ou à espera aqui. Alguém está à espera que vocês deixem de ter tanto pretendente. Tanta gente interessada em vocês. Ou vocês estão à espera que esta pessoa faça uma escolha. Que tenha menos. E não? Esteja mais preparado para casamentos. Para estabilizar. Porque alguém aqui quer. Quer isso. Não é? Que é vitória. A vitória é ter um casar com vocês. Esta é a vitória. Outra vez. Cansa. E a vitória vai ser em julho. Vão casar em julho. Vão estar num relacionamento em julho. Para alguns de vocês tem aqui esta vitória que indica alguém que está no... Vão conhecer alguém que é reconhecido. Ok. Reconhecido. Ou são vocês. Figuras públicas. Mas... Mas eu já vos disse. Alguém que tem bastante atenção. Pode ser só no Instagram que é conhecido. Ou nas redes sociais. Sei lá. Está aqui isto. Não é? Isto é alguém que vocês vão conhecer. Ou já estão. Já está na vossa energia. E isto, esta vitória vai haver... Esta pessoa... Se não for alguém... Não é para todos. Não é? Tipo... Reconhecido publicamente. Isto é a vossa vitória aqui de terem... De terem aquilo que vocês criam com esta pessoa que é. Para alguns de vocês vão se sentir... Vitoriosos. Porque esta pessoa vai... Vai se comprometer. Vão se casar. Vão se juntar. Depois de uma rejeição. Este page de copas revertido. Depois de terem sido rejeitados. De até haver outra mulher no meio. Ou outro homem. E está aqui a estrela. Não disse. A estrela... Já há três cartas de alguém que está. É figura pública. É celebridade. O vosso desejo realizado. Alguns de vocês querem ser mulher deste homem. Ou vocês vão encontrar a vossa mulher. Homens ou mulheres que estão à procura de mulher. Se querem mulher. Está aqui a vossa mulher. Isto é o desejo realizado desta pessoa. Ares. Ou vosso. Vão encontrar esta pessoa que vão casar. E acabou... É por isso que... Na... Na conclusão tem... O diabo revertido. Porque não vai haver mais limitações. Mais situações tóxicas e de triângulo. Vai acabar. Ok? Mas eu sinto que para muitos de vocês. Só mesmo vai se concretizar lá para julho. Mas vamos ver na continuação. Alguém que tem um bom carro. A. Inicial A. Primeiro ou último nome. Finalmente serem reconhecidos. Serem valorizados por esta pessoa. E alguns vocês vão ter mesmo... A. É. Primeiro ou último. vão ter mesmo... Outra vez A. H. J. I. R. T. E A. Outra vez. Tantos A's. Alguns de vocês têm muitos A's no nome. A, A, A. Pode ser um nome com muito A. Ah. Ah. Estou a ouvir. Tieta. Tieta. Da Tieta. Lembram-se da telenovela Tieta? Não sei porque que eu estou a lembrar da Tieta. Afinal pode não ser só o bumbum, não é? Tieta tinha as... As melancias à banana. Olha a melancias. Caracas. Eu não digo que tinha que acontecer na leitura de Ares esta... Esta podridão. Estou brincando. Tieta. Tieta. Tenho que ver o que diz a música. Vejam qual é que é os lyrics, a letra da música. Vou ver. Letra da música. Tieta. No meu corpo sem rosca, vem minha flor. Vem meu amor, vem meu calor. No meu corpo sem rosca, vem minha flor. Vem sem pudor. Em seus braços me matar. Vão matar o homem. Vão matar o homem nos braços. Vai o homem ficar no meu cu. Tieta não foi feita de costela de Adão. É melhor... É mulher de abo. Minha própria tentação. Tieta é a serpente que encantava o paraíso. Ela veio ao mundo para virar nosso juízo. Toma lá. Está aqui o diabo, mas está revertido. Ok? Por isso, se esta pessoa via vocês como a Tieta, seja mulher ou homem, ok? Que vocês eram uma tentação. São uma tentação para esta pessoa. Não é? Encontrei o meu lugar nos seios da Tieta. A melancia. É isso. Vem meu amor, vem meu calor. Epá, tenho que me ir embora. Aquário, pode ser. Ou alguém nascido dia 12 ou em dezembro. Ai, fez-me rir agora. Peixes. Alguém de maio ou dia 5. Signo de virgem. Ou dia 4. Ou alguém nascido em abril. Ok? Então é isso. Se tem uma Tieta a vir, ou vocês são vistas como uma Tieta, não é? Aqui, esta tentação para este homem. Mas eu vejo que acabou, vai acabar esta... Vai haver vitória aqui em vos ter, em ter vocês para sempre. Seja lá... Isto pode ser uma tentação, não é? Porque há outras pessoas envolvidas. ou vocês não têm esta paixão, mas nunca se quiseram envolver. Só que... Eu estou a ver. Lá para julho. Ou vai ser nesta viagem que as coisas mudam. Há esta reconciliação. Mas lá para julho vocês podem estar casados já. Com a Tieta. Ou com o Tieto. Não, vocês é que são a Tieta. Afinal, se não são os homens... Não são o Homem Darius... O Homem Darius vai ter uma Tieta a vir. A mulher é a Tieta. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.